Seja feita a tua vontade, e não a minha. Você tá fazendo esse personagem aqui, pelo segundo ano, pra mim é incrível. Fica aquela ansiedade o ano inteiro, pra chegar lá nessa data, pra gente vir pra cá. Ah, Jerusalém. Se ao menos neste dia que te oferecido soubesses o que poderia te trazer a paz. É de uma grande ansiedade, como você disse, que não dá pra escolher falar, não sabe? De quem é a verdade? Tua? Que afirma ser rei? Que dizes ter reino e servos, e que impedes que os teus homens lutem e te defendam? Enquanto termina, acho que eu passo meia hora do chuveiro, sabe? Fecho os olhos, um pouco desfazendo um pouco do personagem, pra voltar à realidade. Eu fui convidada pra fazer a Maria em dezembro de 2012, foi muito gratificante receber esse convite, porque fiquei muito feliz de ter sido escolhida pra fazer a Maria. O fato de eu já ter participado da Paixão de Cristo, entre 2001 até 2004. Eu acho que eu tinha uma dimensão do que era, dos tamanhos dos palcos. Sabendo dessa dimensão, você tem como ajustar esse tamanho da expressão. A Paixão de Cristo é uma das maiores tragédias que a gente conhece no ocidental. Então, eu acho que eu trouxe muito da experiência que eu tenho com esse gênero, o gênero da tragédia. E eu considero a minha Maria como Maria na linha do trágico. A Paixão de Cristo é uma das maiores que a gente conhece no ocidental. A Paixão de Cristo é uma das maiores que a gente conhece no ocidental.